Olá pessoal do canal do YouTube, eu sou Fabrício da Ciclos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade a toda essa sequência da nossa playlist, onde eu estou mostrando para vocês a facilidade, a versatilidade que a tubulação multicamada AirPet da MT nos proporciona no dia a dia. E eu quero iniciar esse vídeo compartilhando com vocês uma instalação que eu fiz na data de ontem, ontem e ontem. Vou pedir até que a câmera mostre que a máquina está em funcionamento, a hélice está ligada. Essa é uma máquina Eugin R32 inverter de 18.000 BTUs. Eu vou mostrar para vocês aqui a tubulação que eu mesmo fiz. Eu instalei rapidinho, aqui está a linha de 3 oitavos e aqui embaixo está a linha de 1 quarto. É uma instalação com 3 metros de cano, parede-parede. Eu apenas gosto muito de realmente deixar a unidade condensadora dessa altura, porque a unidade condensadora dessa altura para nós aqui facilita muito fazer manutenção. Então, quero compartilhar já no início do vídeo, o que eu fiz? Eu peguei a evaporadora, coloquei os conectores, apertei, peguei a condensadora, coloquei os conectores, apertei também e depois fiz a calibragem com a tubulação, conectei e fiz a prensagem. Foi muito fácil. Um trabalho limpo, sem solda, sem brasagem, sem sujeira, absolutamente nada, zero risco de vazamento. Aí deixei pressurizada essa máquina com 270 PSI, mais ou menos, fiz um procedimento de vácuo padrão, liberei o fluido e está rodando, que é uma beleza. Então, queria compartilhar uma instalação real, né, numa casa, porque a gente está sempre ali nas didáticas, passando conteúdo para vocês no display. Tá bom, pessoal? Segue o vídeo aqui agora. Vou mostrar para vocês o teste de rendimento da instalação da multicamada com fluido 410. Aquela máquina que eu pressurizei para vocês, com 580 PSI, é aquela máquina que eu vou botar para rodar agora. Acompanhe o vídeo comigo aí. Compartilhar mais um assunto com vocês. Eu cheguei numa clínica, tinham roubado a tubulação de cobre do equipamento. Numa outra lanchonete roubaram também. Uma das vantagens do multicamada, justamente esse material, o polietileno, é que o ladrão que rouba cobre na rua, ele não vai querer roubar esse material não, tá? Porque esse material, o valor dele nessas empresas de descarte, de reciclagem, é muito baixo. Tem empresa de reciclagem e descarte que nem quer esse material, né? Então, as construtoras, quando elas fazem as infras, né? Que tem um volume muito grande de material, hoje em dia eles estão levando muito em consideração isso também. Continuamos aqui com a máquina com o fluido R410. A máquina está em vácuo. Eu estou com uma garrafa de fluido R410 aqui da recolhedora. Todas essas mangueiras estão em vácuo. Eu tinha já feito o vácuo, deixado tudo pronto. E essa mangueira aqui também está em vácuo, né? O que a gente vai fazer agora? Esse, eu vou isolar o vacômetro. Isolar o vacômetro na linha de alta. Vou isolar a linha de vácuo. Está tudo em vácuo. Vou deixar aberto a linha de serviço. Quando eu liberar aqui, ó, eu vou ligar a balança. Vai 500 e... 580 gramas. Então, eu usarei a balança. Essa máquina vai 580 gramas de fluido refrigerante. Eu vou liberar aqui a manopla do manifold. E o sistema automaticamente vai começar a carregar os 580 gramas. Máquina totalmente sem fluido em vácuo. 100 gramas de fluido. Com a tubulação multicamada da MT. Nós estamos com 4 metros de tubulação. 225 gramas. São 4 metros de tubulação. Justamente a mesma tubulação do vídeo que eu pressurizei para vocês com 580 psi de nitrogênio. 420 gramas. Já vou começar a fechar. São 500... Ó, 570. Essa máquina vai 580 gramas. 575 mais um pouquinho. Talvez mais umas 10 gramas da mangueira. Ó, 585. Deu. Agora nós fizemos a recarga de fluido da máquina. O que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo? Eu quero mostrar para vocês nesse vídeo justamente é que, baseado no que a máquina está instalado, se ela tivesse instalado com cobre ou com alumínio, nós vamos ter um delta de temperatura, de 10 graus a 15, que o fabricante recomenda. Tem uma pinça, que é para medir o tubo de sucção, que seria para a gente fazer uma leitura de superaquecimento. E eu vou colocar um alicate amperímetro, para que você veja que o equipamento opera tranquilamente, sem problema nenhum. Desde o último vídeo, essa máquina ficou pressurizada com os 580 psi de nitrogênio. O rendimento do equipamento inverter, como você sabe, ele logo acelera, ele logo puxa, ele sobe a rampa que o pessoal fala, né? Então logo a gente tem um resultado muito bom, mesmo estando num display de teste de didática que eu faço aqui para você que me assiste. Rapidinho, nós chegamos aqui num delta de 11 graus, né? Como é que funciona esse delta de 11 graus? No manual do fabricante, ele recomenda um teste parcial de rendimento, que é a temperatura desse sensor aqui em cima, ó, menos a temperatura do ar que está insuflando, que está retornando para o ambiente. Então significa que se eu tenho um delta de 10 a 15 graus, tá legal, bacana. Isso que o equipamento está aberto, tá pessoal? Um outro fator muito interessante é que a pressão de trabalho também não muda, ó. Nós estamos aqui com 122 psi. A mesma pressão de tubulação de cobre, de alumínio, porque não é o equipamento que vai demandar a pressão, e sim o fluido refrigerante, tá? Depois, nós temos aqui uma corrente de trabalho de 4 ampere, 3.98, tá? Em torno disso, porque o equipamento está um pouquinho acelerado. Normal, tá? O equipamento aberto, um pouquinho acelerado, na casa de 3,90. Basicamente, pessoal, a tubulação multicamada, ela não muda praticamente em nada. Muito pelo contrário, a facilidade que você tem de instalação é muito grande. Você corta o tubo, calibra, coloca ele no conector e prensa. São três ferramentas básicas que você consegue fazer uma instalação de uma máquina. E não tem problema de vazamento, não tem problema de rendimento do equipamento. Esses testes que eu faço aqui pra você com a tubulação multicamada da EMT, são os mesmos testes que tem em qualquer manual de qualquer fabricante de ar-condicionado inverter. Meu objetivo com esse vídeo, e isso vale um like, hein? Isso vale um like. É justamente mostrar pra você tirar qualquer tipo de dúvida que você tenha com relação à tubulação da EMT, no quesito de funcionamento, rendimento e o bom desempenho do aparelho, né? Pra gente fechar o vídeo aí com chave de ouro, já conseguimos chegar num superaquecimento aqui, em torno de 7 graus, 7.7. Isso que estamos num ambiente completamente aberto, né? Um ambiente aberto. Então, não dá pra gente falar assim, ah, isso aqui é um superaquecimento top, de verdade. Não, é que a gente está num display, tá? Mas a máquina está com 4 metros de tubo, multicamada, corrente de trabalho de 1,57, pressão de 160 psi agora, e com delta de 11.1 graus, aqui no termômetro pentam. Então, esses são os testes de rendimento da tubulação multicamada EMT. Gostaria de falar pra você que qualquer dúvida que você tiver, você escreva embaixo no comentário do vídeo. Quero me colocar à disposição também pra tirar suas dúvidas. E se você quiser fazer o contato diretamente com a EMT, com a empresa, eu vou deixar o link embaixo. Você clica, entra no site deles e pode falar com o Rogério Paulo, engenheiro mecânico responsável pela EMT aqui no Brasil. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pelo seu like, pelo seu carinho, como sempre. E até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.